E aí galera, beleza? Lipe Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Nessa semana que eu estive fora, eles lançaram uma nova After Mach Parts, justamente pra Raymaker. As das 12 mais quebradas que chegaram durante o Warzone 3 e MW3, eles lançaram simplesmente uma peça de arma que vai deixar a arma com 60 balas full automática. Pra você desbloquear essa arma, você precisa vir dentro do desafio semanal da terceira semana que começou esta semana, se chama Kit Jack Mega Lift. Se você precisar fazer apenas 5 desafios semanais, você vai desbloquear esse kit pra Raymaker. Essa arma aqui, meus amigos, ela se torna totalmente full automática com um carregador de 60 munições. A classe que eu vou trazer pra ouvido de hoje, você precisa encurtar bastante. A arma, apesar de ela ter 60 balas, esse kit faz com que ela perca muito alcance de dano. Então ela é boa, eu acho que mais pra trios e quadros. Pra solo, é melhor você andar com a arma um pouco mais leve. Mas vocês vão ver na gameplay como foi insana muitas partes decisivas que essa 12 full automática fez me tirar de saídas impressionantes. Então, eu trouxe com o Sem Coronha, o Laser Attack Grimmie, o Cano Longo Imperator e o Estrangulador Aprimorado Bryson e o Kit Mega Lift. Quando você utiliza um kit de conversão, você só pode utilizar mais 4 acessórios. E foi assim que eu utilizei. Eu coloquei ela no modo pra atirar de lado, que é o modo tático. Aqui é meio bugado quando você for investigar como fica a arma, ou questão de dano. Mas, você pode ver como o poder dela é muito forte. Então, aqui é meio bugado pra você conseguir ter uma noção mais ou menos de quanto é. Mas você já tem noção aqui como é. Você, quando clica no botão do mouse, ela só dá um tiro. Então, se você só apertar uma vez, ela não vai atirar full automática. Então, você tem que ficar spamando tiros pra ela ficar full automática, assim, ó. Então, é uma arma bem forte. Não chega a ser quebrada, porque você não consegue matá-la de muita longa distância. Mas, tá aí, é uma arma de 60 balas. Vai utilizar super bem em trios e quads. Não sei se vai chegar nerf nela. Ela chegou a uma regulagem recentemente pra ela comprimir menos a questão da postura tática. Mas, tá aí, a arminha quebrada que chegou essa semana. Raymaker com kit de conversão Jack Megalift. Vocês vão conferir a partida insana na solo, utilizando essa belezinha aqui. A Raymaker com esse novo kit Jack Megalift. Comenta aqui embaixo se vocês querem que eu teste outras armas e outras classes insanas, exóticas, do laboratório, experimentais e meta. E tu todos é cadinhos? Vamos conferir a partida! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Olho no céu! Meu Deus! Porra, essa é só 12, mano. Vou usar só agora que eu tô gravando o vídeo, velho. Vou usar mais nunca isso. Que loucura! 60 balas foi automático. Solicitando ataque! Alvo marcado! Isso aqui é doideira! Ataque de morteiro a caminho da marcação! Até porque essa arma não tem um TTK muito baixo não, mano. Espero que eu tô sentindo aqui. Tipo, umas 10 balas pra matar o cara. Tipo, umas 10 balas pra matar o cara. Três caras aqui dentro, um atrasado. O cara vai vir pelo rio, né? Cuidado! Cuidado! Fante saindo da... Garantir essa kill aqui... Mais dois pra cruzar e tem também... Tá chegando! Inimigo matado! Os Dessa dá pra fazer Prefire à vontade .... castigando marcando nova zona segura solicitando voo de reconhecimento Combustível do Vant acabando Voltando pra base Usar e receber ele na bala Escutei o barulho da água de longe Cuidado, o Vant saindo da A.O. O Vant saindo da B. O que eu acho que encerrou Entrega de armamento seguindo pra ir Vixi, nove? Nossa, um safe desse tamanho Cara de gol, isso aqui O laser tá detectando Eu não sei que arma que ele tava O cara se denunciou pelo laser Pelo amor de Deus Ai, não dá Foi no prédio Vamos aqui Nossa, como tem gente ali Uma pedra Subir mais aqui Tem um cara de sniper ali Perigo do cacete, rapaz Que perigo O cara deu o solto Que ele deu o self Lá pra dentro do gajo Tem um cara de sniper ali Que eu tô ligado já Opa Opa Tem um preto aqui Será que eles estão no túnel, mano? Gás chegando Nova zona segura Localizada Gás se movendo Gás se movendo Esse cara, velho Será que ele tá no bueiro do rato? Gás se onde ele tá Passei reto ali, velho Gás chegando Gás chegando Marcando nova zona segura O tempo tá quase acabando Acaba a missão Objetivo principal concluído G-GIS Não usa essa 12, mano Só usei essa 12 pra fazer o vídeo Deixa o like Fui Crita que eu nem vi esse cara, velho Ele tava deitado no escuro ali, mano Eu só fiz atirar Segurei o dedo aqui E Espamou, sei lá Mil balas aí Matou o cara Não usei essa 12, mano A 12 aqui é só um experimento 60 balas Faltam mais É hora de descansar Volta o trabalho Tchau